E aí galera tudo bem com vocês? Espero que sim e que continue dando tudo certo aí na vida de vocês. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal WST, o tecladinho de ouro. Neste vídeo eu vou falar aqui sobre configurações importantes que você precisa saber sobre o tecladinho org ou popular org. Se você quer ter o seu tecladinho org trabalhando da melhor forma possível, com melhor desempenho, acompanhe todos os vídeos aí do canal WST, o tecladinho de ouro. Valeu? Então vamos aqui a primeira configuração. Essa configuração aqui eu vou explicar um pouco antes para que serve ela e a importância dessa configuração. Às vezes você abre um kit aí no seu tecladinho org e ele fica meio travando, né? Ou com os lags muito grande. Chega a travar mesmo, né? Às vezes roda e fica travando. Um negócio chato. Você se irrita e para de tocar. Ah, vou fechar esse tecladinho org porque tá travando. Eu vou ensinar a configuração aqui fácil para você resolver esse problema. Vou dar uma dica aqui também importante para que essa configuração faça valer. Quando vocês abrirem o tecladinho org de vocês, feche todos os outros aplicativos. Não deixe outros aplicativos trabalhando em segundo plano porque o tecladinho org ele roda com a memória RAM. Então ele exige bastante da memória RAM do seu dispositivo. Então se você tem um dispositivo aí fraco, igualmente o meu, não chega a ser tão fraco, mas o meu celular, por exemplo, é um J5 Pro. Tem dois gigas de RAM. RAM. Mas eu tenho dois gigas de RAM e tenho bastante outros aplicativos trabalhando, né? Com essa memória RAM. Então significa que minha memória RAM vai ficar, ó, bem pequenininha. Então para evitar esse processo, então para evitar isso, quando você abrir o seu tecladinho org, feche todos os outros aplicativos. Não deixe aplicativo em segundo plano. Aqui, por exemplo, o meu, ó. Abri aqui para vocês, ó. Não tem nenhuma outra pasta, só tem mesmo o tecladinho RG aí rodando. Então eu vou mostrar um pouquinho aqui o que são esses lag, os travamentos. Importante aqui abordar no canal, eu estou usando esse kit aqui lá do canal Tubroid Music, né? Tem que dar os créditos aí para o cara, porque o cara, ele disponibiliza uns kits bem legal lá no canal dele. O que acontece, ó. Ele vai dar um travamento aqui, ó. Já começou, ó. Eu nem comecei a tocar. Eu nem comecei a tocar, ó. Vocês percebem aí? É meio que travando, arrastando. Vou começar a tocar aqui, acho que vai piorar um pouco. É meio que travando. Então vocês viram, meio que travando aí, arrastando. Às vezes fica pior. Então eu vou mostrar aqui como você vai resolver isso bem fácil aqui nas configurações do teclado RG. Vou encher aí a tela com o teclado RG. Então vamos aqui a configuração. Você vem em menu, Step Queen. Aí vem aqui na última opção, que tem essas duas caixinhas aí. Tem essas duas caixinhas. Output Sold. E aqui na terceira configuração aqui, ó. Em Style. Você vai vir aqui, ó. Aí geral, se o de você estiver em outro aí que não seja o primeiro, eu recomendo deixar em balanço. Aí você vai testando, né? Se você colocar em balanço e ainda continuar travando, continuar com os travamentos, vocês colocam aí já no seguro, né? Que é o It Performa, né? Que é baixa qualidade. O estilo aí vai trabalhar... O ritmo aí vai trabalhar com uma baixa qualidade pra poder rodar direitinho, né? Rodar bem lisinho. Não que o ritmo vai ficar aí péssimo com muito baixa qualidade. Então vou fazer o teste aqui, né? Então depois que você configurou lá, fazer o teste aqui pra vocês verem que não tem muita diferença, né? Ele vai rodar lisinho e vai continuar ainda com a qualidade aí bastante boa. E sem travamentos. E sem travamentos. Então vocês percebem aí que o problema foi resolvido, tava com aqueles travamentos, né? Com os legs ali meio feio, negócio chato. Apenas com a configuração já cessou o problema, beleza? Se você quer ter seu tecladinho ARG aí trabalhando da melhor forma possível, né? Rodando aí lisinho pra você aproveitar o máximo aí do tecladinho ARG, acompanhe todos os vídeos aí do canal WST, o tecladinho de ouro. Valeu! Se esse vídeo foi útil aí pra você, deixe seu like. Se você ainda não é um inscrito, se inscreva, ative o sininho lá pra você não perder mais nenhum vídeo importante aí da série Configurações importantes sobre o tecladinho ARG. Beleza? Valeu! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau